Queridos amigos e irmãos, uma pergunta importante que o Papa coloca em suas catequeses sobre a fé é a seguinte, como falar de Deus no nosso tempo? Como comunicar o Evangelho para abrir estradas para a sua verdade que salva nos corações muitas vezes fechadas das pessoas do nosso tempo e nas mentes tantas vezes distraídas por tantos estímulos da sociedade. Jesus mesmo nos diz, nos dizem os evangelistas, ao anunciar o Evangelho de Deus, se perguntou a que podemos comparar o Reino de Deus e com que parábola podemos descrevê-lo? Como falar de Deus hoje? A primeira resposta que o Papa dá é que nós podemos falar de Deus porque Ele falou conosco. A primeira condição para falar de Deus é a escuta do que Deus mesmo disse. Deus falou conosco. Deus não é uma hipótese distante sobre a origem do mundo. Não é uma inteligência matemática muito distante de nós. Deus se interessa por nós. Deus nos ama. Deus entrou pessoalmente na realidade da nossa história. Se comunicou a nós até encarnando-se, fazendo-se um de nós. Então, Deus é uma realidade da nossa vida. É tão grande que tem também tempo para nós. Ocupa-se de nós. Em Jesus de Nazaré, nós encontramos a face de Deus que desceu do céu para imergir-se no mundo dos homens, no nosso mundo, e ensinar a arte de viver o caminho da felicidade, para nos libertarmos do pecado e torná-nos filhos de Deus. Jesus veio para salvar-nos e mostrar-nos a vida boa do Evangelho. Falar de Deus quer dizer, antes de tudo, ter bem claro o que devemos levar aos homens e às mulheres do nosso tempo. Não um Deus abstrato, uma hipótese, mas um Deus concreto, um Deus que existe, que entrou na história e está presente na história. O Deus de Jesus Cristo, como resposta à pergunta fundamental do porquê e do como viver. Por isso, falar de Deus requer uma familiaridade com Jesus e o seu Evangelho. Presupõe uma nossa pessoal e real consciência de Deus e uma forte paixão pelo seu projeto de salvação, sem ceder à tentação do sucesso, mas seguindo o método do próprio Deus. O método de Deus é aquele da humildade. Deus se faz um de nós. É o método realizado na encarnação, na casa simples de Nazaré e na gruta de Belém. Aquele da parábola do grão de mostarda. Não devemos temer a humildade dos pequenos passos e confiar no fermento que penetra na massa e lentamente a faz crescer. No falar de Deus, na obra de evangelização, guiados pelo Espírito Santo, é necessária uma recuperação da simplicidade. Um retornar ao essencial do anúncio. A boa notícia de um Deus que é real e concreto. Um Deus que se interessa por nós, um Deus amor, que se faz próximo de nós, em Jesus Cristo, até a cruz, e que na ressurreição nos doa a esperança e nos abre a uma vida que não tem fim, a vida eterna, a verdadeira vida. Aquele excepcional comunicador que foi o apóstolo Paulo, nos oferece uma lição que vai exatamente ao centro da fé, do problema, como falar de Deus, isso com grande simplicidade. Na primeira carta aos Coríntios, São Paulo escreve, Então, a primeira realidade é que Paulo, Não fala de uma filosofia que ele desenvolveu. Não fala de ideias que encontrou em qualquer lugar ou ele inventou. Mas fala de uma realidade da sua vida. Fala do Deus que entrou na sua vida. Fala de um Deus real que vive. Falou com ele e falará conosco. Fala de Cristo crucificado e ressuscitado. E a segunda realidade é que Paulo não busca a si mesmo. Não quer criar um time de admiradores. Não quer entrar na história como chefe de uma escola de grandes conhecimentos. Não busca a si mesmo. Mas São Paulo anuncia Cristo e quer ganhar as pessoas para o Deus verdadeiro e real. Paulo fala somente com o desejo de querer pregar aquilo que entrou na sua vida e que é a verdadeira vida que o conquistou no caminho para Damasco. Então, falar de Deus quer dizer dar espaço àquele que se faz conhecer, que nos revela a sua face de amor. Quer dizer, expropriar o próprio eu oferecendo a Cristo. Consciente de que não somos nós a poder ganhar os outros para Deus, mas devemos conhecê-los pelo próprio Deus, invocá-los por Ele. O falar de Deus nasce da escuta, do nosso conhecimento de Deus que se realiza na familiaridade com Ele, na vida de oração e seguindo os mandamentos. Comunicar a fé, para São Paulo, não significa levar a si mesmo, mas dizer abertamente e publicamente aquilo que viu e sentiu no encontro com Cristo, quanto experimentou na sua existência já transformada por aquele encontro. É levar aquele Jesus que sente presente em si mesmo e tornou-se o verdadeiro sentido de sua vida, para fazer entender a todos que Ele é necessário para o mundo e é decisivo para a liberdade de cada homem. O apóstolo não se contenta em proclamar por palavras, mas envolve toda a própria existência na grande obra da fé. Para falar de Deus é necessário dar-lhe espaço, confiantes de que é Ele que age em nossa fraqueza. Dar-lhe espaço sem medo, com simplicidade e alegria, na convicção profunda de que quanto mais colocamos no centro Ele e não nós, mais a nossa comunicação será frutífera. E isto vale também para as comunidades cristais. Esses são chamados a mostrar a ação transformadora da graça de Deus, superando individualismos, fechamento, egoísmos, indiferenças e vivendo na relação cotidiana o amor de Deus. Perguntemos-nos se são realmente assim as nossas comunidades. Devemos colocarnos em ação para tornar-nos sempre e realmente assim anunciadores de Cristo e não de nós. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.